Como documentar a Política da Qualidade? Se sua empresa pretende ter um sistema de gestão da qualidade segundo os requisitos da ISO 9001, é requisito obrigatório documentar a Política da Qualidade. Isso significa que devemos criar um documento que contém a Política da Qualidade o qual deve estar identificado, atualizado, protegido e disponível às partes interessadas. A Política da Qualidade deve ser entendida e aplicada em todos os processos da empresa, colaboradores de todos os níveis devem receber orientação adequada do significado da Política da Qualidade e da necessidade de todos cumprirem o compromisso assumido pela organização. Como comunicar a Política da Qualidade dentro da empresa? Podemos colocá-la em quadros de avisos, crachás, panfletos, etc. Assim, ela poderá ser consultada pelos colaboradores sempre que desejarem. Mas isso não garante que eles irão ler ou compreender o que a Política da Qualidade diz. É necessário também oferecer treinamento aos colaboradores como uma forma de comunicar a Política da Qualidade, de explicar e de tirar dúvidas relacionadas a ela. No treinamento, podemos exemplificar como a Política da Qualidade pode ser aplicada por cada um e orientar sobre a importância de todos aplicarem suas diretrizes na organização. Como comunicar a Política da Qualidade para as partes interessadas? Precisamos disponibilizar a Política da Qualidade às nossas partes interessadas pertinentes. Dentro da nossa organização, podemos disponibilizá-la em pontos comuns de convivência, como recepção, refeitório, etc. Para atingir as partes interessadas que estão fora da nossa organização, podemos disponibilizar a nossa Política da Qualidade na internet, por exemplo, no nosso site ou nas nossas redes sociais. Como é auditada a Política da Qualidade? A Política da Qualidade é um dos poucos documentos exigidos pela ISO 9001 como obrigatório. Os auditores costumam pedir para ver onde ela está documentada. Eles também podem verificar se a versão disponibilizada pela nossa organização no site ou nos quadros de aviso está atualizada, ou seja, se corresponde à versão mais recente do documento. Para verificar se a Política da Qualidade é entendida na nossa organização, os auditores podem pedir a alguns colaboradores que expliquem a Política da Qualidade com as suas próprias palavras. E para verificar se a Política da Qualidade é aplicada pelos nossos colaboradores, eles podem pedir para darem exemplos de como aplicam a Política da Qualidade no seu dia-a-dia. Portanto, é importante manter os colaboradores focados nos objetivos da qualidade, assim poderão explicar com facilidade as questões dos auditores. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse.